Olá trevosos e trevosas, seres das trevas, aqui é Daniel Pires, em mais um episódio do LendaCast, o seu podcast de horror para ouvir antes de dormir ou a hora que tu quiseres, porque podcast é assim, você ouve quando quiser, mas não se esqueça de, independente de onde você tá ouvindo, já se inscrever aqui no canal, se é no Spotify, já passa a seguir, comenta que eu vou te responder, vou tentar te responder, às vezes, se eu não conseguir te responder, vai lá no meu Insta, nas minhas outras redes sociais, que é Dan Pires Lenda, e deixa o seu comentário sobre o que você acha aqui no podcast, sobre o que você gosta aqui do podcast, o que você não gosta, não me interessa, porque ninguém paga minha conta, eu faço o que eu quero. Eu tô pensando em fazer um quadro, que eu vou falar mais pra frente, sobre relatos, você vai enviar o seu relato, pode ser em áudio, pode ser com foto, pode ser sem foto, pode ser um nude, pode ser o que você quiser, e aí a gente vai contar o relato aqui, mas eu vou contar em breve. Falando em nude, o nosso convidado de hoje, é meu amigo de longa data, nos conhecemos desde o começo ali do TikTok, quando ele bombou no TikTok, eu convidei ele lá pra minha casa, a gente tirou a roupa, e hoje somos amigos, Vila Ilha! Gente, não tem nada disso de tirou a roupa, não! Tem sim, você não me negue na frente das câmeras, agora, agora que você tá famoso, você não me negue, que nós nos conhecemos com o corpo no Brincadeira. Obrigado, Vini, por ter vindo ao LendaCast. Eu que agradeço, Dan, obrigado. Mais uma vez, né? Mais uma vez, isso. Da outra vez eu vim, a gente falou sobre alguns assuntos, mas hoje eu trouxe uns assuntos melhores pra gente. Você já participou de dois episódios do LendaCast, você lembra? Um deles a gente fez uma retrospectiva, que você falou do Homem TV, que foi só em áudio, ó, faz tempo. Nossa, é verdade, eu tava na minha casa. Foi a segunda temporada. É verdade, é verdade. Se você procurar aqui no LendaCast, no Spotify, você vai achar os outros dois episódios. Era só de áudio, né? E na terceira temporada, você foi no outro estúdio, a gente gravou junto, a gente falou do Churasteio, Churagol, lembra? É, é verdade. Eu até chorei, que eu lembrei do meu cachorro e tudo mais, falou de cachorro e gato. Eu chorei, obrigado por ter vindo, então. Eu que agradeço, Dan. Obrigado pelo convite e está aberto aí, sempre que você precisar. Estou aí. Você é super famoso agora, bombando nas redes. Para, para, nós somos, né? OnlyFans. Nada de OnlyFans, gente. Não? Eu tô pensando em criar um OnlyFans. É? Pra postar as fotos mais obscuras. Não, eu tô brincando, gente. Nada disso. O que de obscuro? Tem umas fotos que eu tiro, não do meu corpo, mas de coisas. Ah, entendi. É, se bem que falam que... Gente, tem gente que usa OnlyFans pra outras coisas também. É, tem gente que usa OnlyFans. Não só pra nude, né? É, tem gente que usa OnlyFans. Exatamente pra fotos, assim, mais exclusivas, coisas mais exclusivas que a pessoa tem que pagar, né? É, eu... Bom, alguns me pediram pra fazer OnlyFans. Vários, vários dos meus seguidores me pediram. Doze. Quer dizer, em cinco anos foram doze pessoas, brincadeira. É, mas eu acho que é assim, tem gente que bomba no OnlyFans, que vende nude, que vende pack do pé, pack do não sei do quê, né? É, pra mim não... Parece que dá dinheiro, né? Dá dinheiro, amigo. Eu tenho amigos que fazem. É. Dá muito dinheiro, mas eu acho que... Não sei. Pra mim o dinheiro não compra tudo, né? Na vida. Nossa. Pra mim, gente. Pra mim. Pra lá. Ainda mais que eu tenho muitos seguidores criãos. É, muito teen, né? É, muito teen. Aí eu... Ah, é, não dá. Eu prefiro criar meu conteúdo pra eles. Senão vai mudar tudo. Você tem muitos seguidores criança? Adolescente? Amigo, eu tenho no TikTok, eu tenho bastante, assim. No Instagram, é mais a galera mais velha, assim. É mais a galera mais velha mesmo. Tanto que é muito engraçado quando a gente é parado, assim, pela galera, né? Na rua. Aí, quando é criança... Eu sempre... Eu costumo perguntar, eu gosto de perguntar. Aonde que você vê meus vídeos, né? É, no YouTube, no TikTok, no Instagram. E aí, as crianças, normalmente, ou é TikTok ou é Instagram. Mas se para um adulto... Ou é TikTok ou é YouTube. Se para um adulto, é Instagram. É Instagram, né? É incrível. Os adultos todos me seguem. O público parece, né? Sim. O público mais velho tá no Instagram. Isso. Eu acho que a galera mais jovem não se liga muito em Instagram. E eu sei que você tem dois perfis no TikTok, né? Você tem o perfil Vini da Ilha, Vinícius da Ilha. E tem o de terror, né? Vini da Ilha e terror, né? Três perfis. Você tem três perfis? É que um é infanto-juvenil. Qual que é o terceiro? O terceiro é Vinícius da Ilha V, se eu não me engano. Que é Vinícius da Ilha Vlog. Ah. Eu acho que é isso. Gente, me perdi. Esse é mais para infanto-juvenil. Que eu faço uns vídeos com a minha mãe. De criança. De criança, é. Isso, isso, isso. Mas aí os dois que são mais assim, do meu conteúdo, é o principal, que aí eu falo sobre notícias e algo mais bizarro, mas não entro muito na parte do terror. E o de terror, que ele é exclusivo para terror. Lá eu só posto terror. Entendi. E por que Vini da Ilha? Eu sempre te pergunto isso, mas como a gente sempre tá chegando gente nova, né? Queria saber, por que Vini da Ilha? Porque eu já morei em várias ilhas. Olha que lindo. Não é meu nome. Não é meu nome. Todo mundo acha que é meu nome, mas não é. Você não muda para Vini Island. Vini Island. Vini from the Island. Vini from the Island. Vini from the Island. Que fala Iceland. É, acho que escreve Iceland, mas lê Island. Olha. Porque uma vez eu tava falando Road Island. Aí a Anitta, que tá aqui fazendo os nossos cortes, ela falou assim, não é Island. É Island. É Island. Olha, você viu? Road Island. Dan Pires também é cultura. Também é inglês. É, eu falo inglês e francês. Sério? Francês. Soutien. Francês e só sei falar oui. Savar. Eu só sei falar soutien. Soutien. Oui. Oui. Abajur. Abajur. Mas francês é fácil, né? É só colocar o E no final das palavras. Tomate. Tomate. Abajur. Aí não é francês. Piroque. Aí é não binário. Piroque. É só colocar o E no binário. Você sabe que quando eu uso a linguagem não binária, sempre quando eu começo as minhas lives eu falo, é, é, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, né? E eu uso sério. Eu super acho importante. Sim, sim. Mas a galera fica brigando, assim, né? Eu sempre pergunto, mas você é não binário? E a pessoa, não, eu não sou não binário, mas usar o pronome neutro é uma bobagem. Eu falo, mas por que você tá se estressando? Você nem faz parte da causa. É porque eu vou, 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 vou... Já sabe, a pessoa não tem motivo. A língua portuguesa mudou tantas vezes. Vai, mudou e sempre vai mudar. E muda até com região, mas a nossa pauta não é essa aqui hoje. Você falou que tem muito, você falou que tem muito fã criança infantil e você tem um canal que chama Vini da Ilha Terror. Por que você resolveu fazer só um canal de terror? Porque assim, Dan, quando eu comecei a viralizar tanto no TikTok e no YouTube, eu sempre gostei de fazer notícias, curiosidades. Eu comecei a fazer umas curiosidades e umas notícias muito fora do terror. E eu comecei a viralizar muito com esse conteúdo. Isso dava muito certo, né? No comecinho do TikTok, as curiosidades, a galera amava. A galera ama ainda. É, a galera ama. É que hoje em dia é um cenário diferente. Mas assim, quando eu comecei a viralizar muito, eu também sempre gostei de terror. Sempre gostei de terror. E eu nunca quis parar de produzir terror. Só que teve uma época que eu comecei a postar e eu acho que porque eu viralizei muito com as curiosidades, eu chamei muito o público das curiosidades. É aquela questão de nicho. Sim. E aí eu postava e os meus vídeos de terror, eles flopavam. Nesse canal, nesse primeiro canal. Isso, nesse primeiro canal. Então aí eu decidi parar de postar nesse primeiro canal e abrir um exclusivo pra terror, porque aí nesse canal iriam chamar só as pessoas que se interessam por terror. Por terror, né? Tá vendo que tem nicho, né? A gente tem o nicho de curiosidades, mas o terror, ele já é um nicho, né? Sim, já é um nicho. O terror e o horror, né? Já é um nicho. Você ouviu um vídeo seu, que a gente tava até comentando aqui nos bastidores, eu fui pra Paranapiacaba. Isso. Eu fui gravar lá. E aí você descobriu, por acaso, algo inusitado em Paranapiacaba, né? Sim. O que você descobriu? Uma coisa, assim, impressionante, que eu fiquei chocado. Que há uma grande possibilidade. Isso é uma teoria, mas é uma teoria, assim... Não é uma teoria criada, assim... Na verdade, é como se fosse... Tem um pouquinho de lenda, mas parece que aconteceu mesmo, né? Sim, realmente. Inclusive, a BBC já veio, a BBC de Londres já veio pra Paranapiacaba pra fazer estudos. Por quê? O que dizem é que o Jack, o estripador, ele pode estar enterrado em Paranapiacaba, em Santo André. E ele era inglês, né? E a vida é inglesa. Ele era inglês. Tem tudo a ver. Os indícios são, assim, bizarros. Eu não vou conseguir te falar datas exatas, mas, assim, o Jack, o estripador, ele passou dois anos lá na Inglaterra fazendo os assassinatos dele, né? E era sempre da mesma forma, com prostitutas, que ele pegava e... 1888. Obrigado, Anitta. Obrigado. Finalzinho do século XIX ali. 1888, o Jack estripador estava atuando. Isso. E aí, ele sempre fazia... Era sempre da mesma forma, como ele atacava as vítimas, que eram sempre mulheres, prostitutas, e aí ele abria o corpo e só uma pessoa... Esse é o maior indício que tem até hoje. Não se sabe, gente, em país nenhum, em lugar nenhum, quem foi Jack o estripador. Mas o maior indício que se sabe é que ele era um médico. Ele era um médico porque a forma com que ele conseguia abrir os corpos... Ele conhecia exatamente como o corpo funcionava, o que tinha ali. E por isso o nome, né? Ele estripava mesmo, né? Isso, ele estripava. Ele tirava. Saber cortar, pra saber tirar os órgãos. Isso, ele tirava os órgãos, tudo. E aí, estava tendo a construção da vila de Paranapiacaba, porque a vila de Paranapiacaba, ela é uma vila que foi criada pelos construtores da ferrovia. Porque naquela época a maior... O maior... Como é que fala? Ferrovia, estrada de terra, né? Não, a maior coisa que o Brasil tinha pra vender. A maior forma de... A maior bem, a maior ganho. Isso, era o café. Era o café. E aí eles montaram... Por quê? Essa estrada, ela ligava Paranapiacaba até Santos. Até Santos. Porque tinha o porto de Santos. Eles conseguiam descer com o café e extrair o café. E aí, na construção dessa via, foi uma empresa inglesa que construiu essa via. E aí eles montaram essa vila ali pros construtores ficarem. E aí, um médico da princesa, da princesa da época lá da Inglaterra, ele foi chamado pra vir atuar aqui em Paranapiacaba, pra ajudar os construtores e tudo. Quando ele veio pra Paranapiacaba, os assassinatos do Jack, o estripador, acabaram. Oh my God! Lá na Inglaterra. E Paranapiacaba, ela tinha ligação ferroviária com o Braz. Aham. Com a luz, né? Com a luz. Era a São Paulo Highway, que chamava... Isso, isso, a empresa. Que era a empresa que fazia todas as estradas de ferro ali em volta. E aí, você conseguia chegar na luz muito rapidamente. E pelo incrível que pareça, começaram a ter assassinatos similares, com prostitutas e do mesmo jeito, na luz. Quando esse médico da Inglaterra vem pra cá, lá para de acontecer o assassinato e começa a acontecer em Paranapiacaba. E foi assim, um meio tempo de, sei lá, um ano, tiveram, se não me engano, seis assassinatos assim na luz, com prostitutas. Caramba! E aí, o que acontece? Esse médico morreu e foi enterrado em Paranapiacaba e cessou todos os assassinatos. E ninguém sabe onde tá a sepultura dele. Então, existe isso também. Eu não sei exatamente se alguém sabe onde tá a sepultura. Eu fui até o cemitério de Paranapiacaba. Que é incrível. É incrível, gente. É antigo, né? É antigo. Tem uns tumores lá muito antigos. Eu acho muito mais interessante. E eu não achei tão pesado como tu entrar num cemitério aqui em São Paulo, por exemplo. Eu achei uma energia mais ok, amena. É porque ele é antiguinho, ele é bonitinho, né? Talvez a gente fique, ai, que legal. Tem uns tumores lá super interessantes, assim, pra quem gosta. É muito legal ir e conhecer. E essa é a teoria. E até hoje, muitas pessoas acreditam que realmente Jack, o estripador, ele tá enterrado aqui no Brasil. Em Paranapiacaba. Em Paranapiacaba. Em Santo André. Em Santo André. Aonde a gente mora, né, amigo? Aonde a gente mora, na nossa cidade. A gente é mal faladíssimo lá. Nosso nome sujo e tudo. A gente não tem que falar que a gente mora lá. Eu falo isso brincando com o vídeo, porque ele é meu amigo. Cara, que incrível essa teoria. Eu já tinha ouvido falar, né, dessa teoria de que o Jack estripador teria vindo pra Paranapiacaba, teria se refugiado aqui. Sim. Porque ele é inglês, né? E a vila, ela é uma vila inglesa do finalzinho ali do século XIX. E ela, e é lindo lá. Fora o cemitério. É lindo, gente. Gente, dentro do cemitério de Paranapiacaba, a gente tem algumas lendas. Inclusive, tem duas sepulturas. Eu esqueci. Eu ia trazer o livro. Eu comprei o livro. Ah, você comprou o livro. Mas eu esqueci. Eu comprei. Tem duas sepulturas dentro do cemitério de Paranapiacaba, que elas são sepulturas gêmeas. Que elas são iguaizinhas. Elas são altas, assim. Eu acho que eu tenho uma foto dela. Elas são brancas. E eram dois funcionários que estavam trabalhando nos trens de Paranapiacaba. As composições, elas se chocaram. E um dos maquinistas, e os dois maquinistas morreram. E as sepulturas deles são iguaizinhas. Porque os corpos ficaram tão detonados com o impacto das composições de trem, que ninguém sabia quem era quem. Olha, e aí tiveram que enterrar. Sabiam o nome dos dois, mas não sabia. Então enterraram pedaços de corpos, um em cada sepultura do outro, porque você não sabe quem que era. E as sepulturas são iguaizinhas. E outra, não existe. Hoje em dia existe medicina, né? Naquela época não dava pra identificar, assim. E morria muita gente em Paranapiacaba. Sim. Na construção morria muita gente mesmo. Morria muita gente nas construções das ferrovias, né? Porque eram estradas de ferro, de trem muito longas. Na Railway, São Paulo Railway que chama, né? Inclusive em Paranapiacaba tem uma lenda que eu gosto muito, não sei se você já visitou. Que é o vagão funerário. Você já ouviu falar do vagão funerário em Paranapiacaba? É o carro fúnebre, na verdade. Ele fica dentro... O carro fúnebre lá em Paranapiacaba, ele fica dentro do museu funicular que eles chamam, né? Que você passa pela ponte e tem que descer a ponte pra ir lá. Isso, aí você paga. Acho que tem que pagar cinco reais pra entrar. E vale muito a pena. E lá no fundo desse museu tem o carro fúnebre, que é de 1907. Que era o carro que fazia o quê? Como tinha ligação, ele fazia o velório das pessoas nos trilhos. Então quer dizer, você morria em Paranapiacaba, só que sua família tinha jazigo em Santos. Então o seu carro fúnebre levava teu corpo dentro do caixão, dentro desse vagão. E a tua família, que era um vagão pra 20 assentos, e a tua família ia velando, tua família, né? Ia velando você lá dentro e você morto assim dentro do caixão. Por isso que falam que Paranapiacaba, ela é assombrada. Porque tinha muita morte no passado. Não, e assim, quando eu visito, eu gosto de conhecer as pessoas, assim, conversar com as pessoas que moram lá. E tem pessoas que não acreditam, mas tem muitas pessoas que acreditam que lá é um lugar assombrado mesmo. É um super portal. Você entrou na casa do Daniel Fox, do Barão, lá que é o museu, lá em cima? Eu não entrei no museu, mas eu passei lá fora, vi tudo ali. Eu preciso entrar no museu. No museu tem os quadros deles, que falam que eles saem à noite. A gente precisa ir junto, amigo. Então, tem essa lenda que diz... Amigo, eu vou te falar, quando eu postei esse vídeo do Jack, o estripador, uma pessoa comentou, eu moro aqui em Paranapiacaba. Ah lá. E aqui, muitas pessoas já viram, inclusive eu, à noite, tipo assim, quando tá escurecendo e as luzes ainda estão acesas do museu, pessoas... Andando. Pessoas andando, olhando, assim. E aquela casa, ela foi construída pra ele olhar a vila toda, né? Ele conseguia ver toda a vila, né? Do ponto que ela tá, né? Na altura. E aí, é um costume que ele teve em vida. E dizem que quando a gente passa... Até hoje ele olha. As pessoas costumam ter o mesmo costume, né? Em morte também. Então, se ele tá preso ali, ele ainda observa aquela vila. O Daniel Fox, ele tinha mais de dois metros de altura. Ele era enorme. Ele era muito... Nossa! Tanto que as portas da mansão dele são altas. E ele era inglês também, né? Ele era inglês também. Ele era inglês também. Inclusive, tem uma série que chama Vale dos Esquecidos, que é uma série brasileira, que vale muito a pena assistir, porque se passa em Paranapiacaba. No Globoplay, né? Eu acho que não, não é no Globoplay, não. É no HBO Max. Ah, tá. Eu vi que era alguma coisa assim. E você foi fazer o quê em Paranapiacaba? Você não foi ver... Porque você me contou que essa do Jack Estripador, você descobriu lá na hora. Sim, descobri na hora. Mas você foi fazer o quê lá? Na verdade... Não, na verdade... Porque eu vou pra isso. Ai, gente, eu não aguento. Tava tendo um festival de inverno. Ah, em Paranapiacaba. De Paranapiacaba, sim. É isso. E aí, eu já queria levar minha mãe e meus irmãos lá. Meus irmãos, ó. Meus irmãos. Gente, eu tenho um irmão. É porque tem a esposa dele. Aí eu falo meus irmãos. Quantos anos tem esse irmão? Meu irmão tem... Ele é dois anos mais velho aqui. Ele tem 30 anos. Nunca me apresentou? Por quê? Porque ele é hétero e casado. Porque eu já te apresentei meu irmão, que também é hétero e casado. E você... Bom, deixa pra lá. Corta. Corta. Então, você foi no Festival de Inverno? Fui. Aí, chegando lá no Festival de Inverno, eu também tava com pretensão de, sei lá, ver os lugares lá, tentar entender melhor. Eu sabia que tinha esse livro e eu quis comprar esse livro também. Que livro é esse? É do Lendas e Mitos, não é? Isso, Lendas e Mitos. Ah, eu sei o que é. Aí eu comprei. É super baratinho. Eles vendem lá, né? Vende lá. Inclusive, eu comprei um Duende também lá, que eles vendem Duendes. E agora eu tenho um Duende. Você tá criando o seu Duende? Amiga, eu não sei como cria ainda. Tem que criar. Você vai, ó... Eu não sei como cria. Duende. Tem que deixar uma maçãzinha pra ele. Pode ser vermelha, pode ser vermelha. E outras já falaram pra eu tirar ele de dentro do negócio que ele não gosta de ficar lá dentro. Mandaram pra mim. Tira ele de dentro da... Da garrafinha? Da garrafa, porque ele não gosta de ficar aí. Mas eu vou começar a criar ele. A sua casa vai começar a ficar bagunçada. Você vai ver. Você vai ver. Vai começar a puxar teu cabelo, beliscar. É o Duende. Não cuida dele. Eu amo. Mas aí foi isso, amigo. Aí eu fui lá e já conheci essa história. E também passei por lá e vi outras histórias também. Que tem muitas histórias, né? Você lembra de alguma que você viu lá? Que você gostou? Além assim... Porque é cheio de lenda. Lá em Paranapiacaba tem uma lenda do lado da outra. Eu sempre digo isso. Isso. Ah, tem a lenda do... Do... Parquinho lá, né? Do Balanço Fantasma. Do Balanço Fantasma. Do Balanço Fantasma, que é uma criança, né? A do Véu da Noiva, que é a mais clássica, né? A do Véu da Noiva, que pega a vila inteira de Paranapiacaba. É a clássica, né? É a clássica. Tem a história que ela se jogou lá do... Sim. Da ponte lá. Da ponte. E tem outras, amiga. Eu não tô lembrando muito agora, mas tem bastante, viu? Eu amo. Esse livro eu acho que tem umas 15 lendas. Então, já vamos deixar aqui marcado pra gente voltar lá e... Né? E arrasar com os boys de lá. Alô, boys de Paranapiacaba. Manda direto pra gente. Será que tem, gente? Claro que tem. Oxi, você não conhece. A cidade é muito pequena, né? É uma vila, né? É, uma vila, na verdade. Ela não é cidade. É, eu fui falar cidade e o pessoal... É uma vila. É um... Ah, esqueci a palavra que falam. É uma vila inglesa que tá localizada, tá anexada a Santana. É uma vila em Santo André. Isso. Que não tem nada a ver. Não é que não tem nada a ver, porque vai pela mata, né? Mas se você mora em Santo André, você precisa sair de Santo André, dar uma volta. Isso, você passa por Mauá, Ribeirão Pires e o Grande da Serra. Ou você consegue também ir pelo Riacho Grande, pegar uma estrada ali que vai. São dois caminhos. E aí chega. Mas vale muito a pena visitar. Vale. Gente, outra coisa. Paranapiacaba. Paranapiacaba é... A gente fala que é assombrado, tudo tem as lendas, mas é um lugar incrível. Não, é. Pra turismo é muito bom. Não, mas pra mim o fato de ser assombrado é mais incrível ainda. Sim, é que tem gente que fala, ai, não vou. Não desista porque é assombrado. Imagina, o povo quer ir porque é assombrado. Uma vez eu tava lá e eu falei com uma guia. Quando eu entrei no museu, eu falei com uma guia. Eu falei assim, olha essa história de assombração. E ela pegou e falou assim, não tem nada disso aqui. Eu peguei e falei, gente, se vocês soubessem o quanto que terror dá dinheiro. Sim. O quanto as pessoas vão aos lugares pra ver se é assombrado, entendeu? E não tem como falar que não tem lenda. Pode ser que o lugar não seja assombrado. Porque tem gente que fala, ai, eu vou lá pro Paranapiacaba e quero ver fantasma. Mas o povo conta. As lendas nascem. Então, amigo, não tem como segurar. A gente não tem como segurar. Você já foi em algum outro lugar mal assombrado, assim, fora Paranapiacaba? Que você falou que morou em várias ilhas, que é rico. Amigo, lá na ilha de Malta, a ilha de Malta, ela é uma ilha que tem no sul da Itália. E ela tem 5 mil... Atencione, pickpocket! É, tipo isso. Borsi diatrici. E ela tem 5 mil anos, essa ilha. Então, tipo assim, ela tem muita história lá. Muita história. E outra, lá são 382 igrejas. Caramba! Tem igreja pra mais do dia do ano, assim, tipo... Por que que tem muita igreja lá? Porque é bem religioso. É bem religioso. Você sabe que São Paulo, ele foi consagrado santo lá, né? Porque São Paulo passou... São Paulo passou por Malta. E aí, existia na época uma cobra que as pessoas morriam se fossem picadas por ela. E aí ele foi picado por ela e ele não morreu. E aí ele foi consagrado em São Paulo. Caramba! Lá na ilha de Malta. Lá na ilha de Malta. Sim. E... Cara, eu... Eu não... Naquela época eu tava numa outra vibe, eu acabei não pesquisando tanto sobre terror lá. Mas assim, é uma energia diferente. É uma energia diferente. E aconteceram muitas coisas em Malta, assim. Eu sei porque, por exemplo, os barcos de Malta, eles têm olhos pintados. Lá é uma ilha de pesqueiros. Então, tipo assim, Malta, ele é... Tem várias baias. O que foi que você tá rindo? Senhora, só nos marinheiros. Mostra a vela. Nada, que isso. Ixi, Malta tava tão... Amigo, eu só tava preocupado em trabalhar, ganhar dinheiro. Nem me preocupava com o boy. Entendi. Outra gente... Claro que de repente ali, né? Tô fazendo nada. Tem um marinheiro ali. Me leva pro meio do mar e ninguém ouve os gritos. Ninguém ouve os gritos. Mas então, é isso. Aí tem as baias de Malta, que são vários barcos, assim. Barcos, tem os barcos mais novos, mas tem barcos antigos. O povo mora em barco lá, não? Não. Porque em Amsterdão, o povo mora em barco. Não, mora não. Em Londres também, eu vi uns barcos da galera morando em barco lá. Mas em Malta, é uns barcos menores mesmo. É mais pra pesqueiro. E esses barcos, eles são pintados e são pintados de várias cores. Várias cores, tipo, todo colorido. Uma faixa de cada cor. E aí, eles têm uns olhos pintados. É, porque as pessoas acreditam que o demônio, ele entra também pelo oceano. E que esses olhos, eles espantam. Porque tem uma crença de que olhos espantam o demônio. E as cores também, né? O demônio não gosta muito de coisas muito coloridas. Todas as igrejas de Malta, existem dois relógios. Dois relógios assim, ó. E sempre um relógio tem a hora errada e outro relógio tem a hora certa. Porque eles acreditam que o demônio, ele sabe a hora certa da missa. Então, pra confundir ele... Tom... Tom... É muito legal, Malta. Eu sabia disso. É muito legal. Você morou quanto tempo lá? Eu morei 11 meses. 11 meses. Ah, que legal. Você falou de oceano e um dos vídeos seus... Tem dois vídeos seus que eu gosto muito, que viralizaram. Então, um deles é da profundidade do fundo do mar. Você lembra que você fez esse vídeo? Sim, sim. Que viralizou. Super curiosidade, né? É super curiosidade. Cara, é incrível, né? Incrível, amigo. A gente não tem noção do fundo do mar, né? E dizem que o mar, ele é só 5%, né? Conhecido. É, estudado. De profundidade? Ah, não. 5% de tudo, né? Então, a gente não sabe, né, amigo, o que tem. Ai, eu fico pensando, gente. O mar, ele me assusta. Assim como o universo, assim, sabe? Assim como a galáxia. A grandiosidade das galáxias. Das galáxias, isso. Me assusta também. O mar, ele também me assusta. E eu lembro que você fez esse. E aí você foi mostrando, né? Como é que era. Você lembra mais ou menos? Quais as profundidades? Eu cheguei até na profundidade do Titanic. Mas o Titanic, sei lá, ele tá na metade. Isso. E, assim, isso é o que sabemos, né? Da profundidade. Isso é o que sabemos. E teve outro que você fez que era de viajar, se daria de viajar pro Brasil, pros Estados Unidos, de carro. Isso. Que também foi, nossa, foi viralzão. Esse foi demais. Viralzão, sim. Que tem como, né? Só tem uma parte que é muito perigosa. Tem como viajar do Brasil pros Estados Unidos? Sim. O Shurastei, Shuragô. De carro? De carro? O Shurastei. Eles foram daqui pra lá? Não sabia disso. Essa é a história deles. Caramba. Eles saíram de carro do sul. E aí eles foram de carro. Tem um cara que se chama Uno a Uno. Ele também já fez isso. Já foi. Só que, assim, é perigoso, gente. Você chega ali, sei lá... No Paraguai, você falou alguma coisa, né? Ah, eu não lembro exatamente. É, tipo, México ali. Tem o narcotráfico. Tem o narcotráfico. Tem o narcotráfico, isso. É bem perigoso. Não é um negócio assim. Não é uma viagem tranquila, não. Não é como você ir daqui no Rio de Janeiro. Daqui pro Rio de Janeiro. Dá três horas que eu vou daqui pra Vareia, interior de São Paulo. Já tô nervoso. Ai, eu adoro, amigo. Ai, não. Eu adoro. É que vou dirigindo, né? Então eu fico... Ai, quero ir embora. Não, eu também. Você vai? Eu vou dirigindo. Eu fui... Nós fomos na casa da Águida, da minha amiga. Que é a casa do Whindersson Nunes. Lá no Piauí. No interior do Piauí. Bom Jesus. Cara, a gente tem que descer em Teresina. E a gente teve que alugar um carro lá. Pra ir? Pra chegar até Bom Jesus. Eu acho que demorou umas 10 horas, 11 horas. Meu pai. E eu fui de carro, dirigindo. Não deixei ninguém pegar. Tinha uma amiga minha que dirigia, mas eu falei pra ela... Eu prefiro dirigir do que deixar os outros dirigirem. Porque eu fico mais tranquilo. Entendi. Eu não gosto muito de... 10 horas dirigindo? Não vou. Me dá 3 horas e já fico nervoso. E deixa eu te falar uma coisa. Uma vez, eu morei no Rio de Janeiro também. Por isso do meu nome também. Porque eu morava na Ilha da Jigóia, que era uma ilha... A Ilha da Jiboia? Jigóia chama. Tem a Ilha da Jigóia, que é na Barra da Tijuca. É a Ilha da Jigóia e a Ilha Primeira. São duas ilhas que tem na parte de cima da Barra da Tijuca. Porque a Barra da Tijuca é composta por um rio atrás. E aí você meio que atravessa esse rio pra poder chegar na ilha. O Babu mora lá. Babu Santana. Morava, pelo menos, na minha época. Eu fui vizinho da Girapaz, pra você ter noção. Porque a casa dela tava reformando. E aí ela alugou uma casa em cima da que a gente tava morando. A gente tava morando embaixo e ela alugou em cima. Aí várias vezes eu saía pra trabalhar. Ela tava lá no barco e ia comigo. Porque você tem que pegar barco. Olha. Aí, mas só pra contextualizar. Eu fui pro Rio de Janeiro e voltei pra São Paulo muitas vezes. Muitas vezes já de carro. E eu nunca vou me esquecer que teve uma vez que eu tava voltando de carro com o meu irmão e um amigo do meu irmão. E a estrada, tipo, já era mais à noite, assim. E a estrada estava vazia. Vazia, assim. Não tinha nada na estrada, ninguém. Um breu, assim. E aí os hectares, hectares de terras, assim, né, em volta. E aí nós vimos uma luz no céu. Só que não era uma luz... Tipo assim, caindo. De avião ou de... Não, porque ela fazia assim, amigo. Ela tava aqui e ela fazia assim, ó. Tum, tum. Como se fosse um V. Então ela baixava e subia. E aí, tipo assim, ela... Foi umas três, quatro vezes que fez isso. Tum, tum. Aí depois, tipo, teve uma que fez. Tum, tum. Tipo, pro lado, assim, sabe? Caramba. Que medo. E aí sumia. Como se fosse um... Um fogos. Não, fogos mesmo. Muito forte, assim, de fogos. Aquela luz bem forte quando o fogos explode, assim. Mas ela era constante. E aí, depois que ela ia sumindo, ela ia sumindo, assim, diminuindo, diminuindo. E aí, acabava. Caramba. E você no meio da estrada vendo isso. E, cara, eu já vi várias... Vários vídeos na internet de aparições, assim, no céu. De ovni. E que eu já me identifiquei. Com a luz, era bem parecida, assim. Essa luz. É, então. Porque quando a gente vê, geralmente falam que os ovnis aparecem em locais ermos, né? Onde tá vazio. Plantações. Plantações. Então, você tava no meio da estrada, né? Pode ser que no meio da estrada... Você viu aquele... E naquela época, eu era muito cagão. Muito cagão. Hoje não é mais. Amigo, eu acho que hoje eu até... Hoje a gente grava story na hora que vem. Eu acho que eu ia pegar meu celular, ia querer falar pro meu irmão, entra aí no meio, vamos tentar achar. Mas naquela época, nossa... Eu fiquei com medo lascado. Não via a hora de chegar em casa. E a gente ainda tava no Rio de Janeiro, ainda. A gente não tinha nem entrado em São Paulo. E agora tá uma onda, né? De ovnis aparecendo, da galera... E você viu lá o cara que declarou, né? Lá nos Estados Unidos. Que eles tão fazendo convenção, né? Porque é uma coisa assim... O governo... Eu acho que é uma coisa muito interna. É uma briga muito interna. De pessoas que querem esconder. E tem as pessoas que não aguentam mais, né? Mas o governo, ele é uma coisa conjunta. É. De pessoas e pessoas. O pentágono também. Então, eu acho que essa convenção aí não tá agradando muito as pessoas. Mas eles tão fazendo porque eles querem descobrir. Eles querem que as pessoas descobram também, né? Mas aí vem aquele caso, né? Que dizem que muita gente pira, né? Que não pode falar porque as pessoas piram. As pessoas não tão preparadas. Vai ter aquela coisa de... Delírio coletivo, né? Da galera que... Uma histeria coletiva, tipo assim, também, né? É, histeria. Não é delírio. É histeria. Histeria coletiva. Se, tipo, declarassem assim... Sei lá, se botassem uma foto, assim, na TV. Um repórter lá. É porque... Dentro de um... Imagina, bota um repórter lá dentro de um negócio. Ó, a gente tá aqui dentro da nave. A gente tá aqui na NASA. E, ó, é aqui, ó. Isso aqui não é daqui desse país. Não é daqui desse mundo, não sei o quê. Desse planeta. E aí mostra um monstro, assim, um negócio. Mano, eu acho que... A gente surta. Principalmente os cristãos. Surta. Não, porque, na verdade, falam que a nossa cabeça não tá preparada pra fenômenos paranormais. Isso. Porque quando a gente vê... Por isso que a maioria das pessoas que vêm, elas são meio, sabe, alucinadas, assim. Isso. Porque quem vê... Sabe, você tem que tá com uma cabeça muito boa. E aí, imagina, a gente aqui agora, essa janela... A gente olha lá fora, uma nave enorme. Parada no céu. A gente surta. A gente surta, sim. A gente surta, entendeu? Porque não é o normal, né? Não é o comum. Não é o normal, não é o comum. Você lembra de algum caso de OVNI que você gravou pro seu canal, assim, que te chocou, ou não? Amigo, o caso que mais me chocou é o caso que aconteceu aqui no Brasil, né? A Operação Prato. Foi o caso, assim, pra mim que me chocou, realmente. A minha pesquisa... Eu fazendo a pesquisa lá, eu fiquei muito chocado pelas coisas que eu descobri, assim. Por ser uma coisa que aconteceu no Brasil, por ter envolvimento do governo, envolvimento do exército, envolvimento da polícia, e por todo mundo ter a consciência de que foi algo real. Porque foi algo real, gente. Não é... Ai, querendo... Sim. Qualquer pessoa que pesquisar Operação Prato na internet vai conseguir encontrar todos os relatos da época. E que são relatos, assim, bizarros. Como que era a Operação Prato? Você lembra qual era a Operação? A Operação Prato começou, se eu não me engano, na praia, em algum lugar. Eu não lembro exatamente o lugar do Brasil que era, mas as pessoas... Eu acho que era Paraná, se eu não me lembro, a Operação Prato. Eu não lembro. Eu sei que as pessoas começaram a sentir coisas como se chegasse alguma coisa do céu e aí pegasse, tipo assim, no corpo da pessoa. E aí, algumas pessoas que passaram por isso, tiveram febres, manchas pelo corpo, coisas assim, bem nítidas, que eu não acredito que só algo psicológico possa fazer. Não acredito, mas algumas pessoas acreditam, né? Então, a Operação Prato, tô vendo aqui, foi no Pará nos anos 70. Ah, nos anos 70. Mas eu lembro que teve uma coisa da Operação Prato que eu li, que parece que o general que comandou essa operação, o coronel lá, o general que comandou essa operação do exército, os soldados dele estavam conseguindo pegar muitas coisas. Eu não estudei sobre essa Operação Prato, é o que você falou, eu me lembrei. Eu só vi alguma coisa por cima. Mas parece que os soldados deles, as pessoas que estavam ajudando ele ali, os subordinados deles, estavam pegando muitas coisas, estavam vendo muitas coisas, estavam capturando muitas coisas, estavam tendo muitas evidências da realidade de que os OVNIs, de que os extraterrestres existem. Só que aí parece que ele foi obrigado a parar. Sim. Veio uma ordem de cima e falou, chega, vocês não vão mais ver. E os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, eles sempre foram o que tiveram mais informações e o que estavam mais por dentro desse assunto. Isso sempre foi claro. Inclusive, quando teve o caso do ET de Varginha, né? Que é um caso que, assim, as pessoas zoam. Mas, gente, é um caso super real. É um caso super real. Mas as pessoas zoam porque as pessoas não viveram na época, né? A gente tira um pouco de sarro porque a ideia do ET, ao meu ver, ele tá um pouco deturpado por conta do ET Bilu. Sim. Que você coloca o ET Bilu ali na Record e tal e busquem conhecimento, sabe? E sabe o que é mais engraçado do ET Bilu? Que a Record, na época do ET Bilu, ela mostrou uma reportagem como se fosse séria. Ai, gente. Ela mostrou uma reportagem como se fosse séria. Então, os repórteres vão atrás e falam, ó, a gente tá chegando perto do ET Bilu. Você já viu a reportagem? Não. Veja a reportagem da Rede Record, da Record TV, que é uma reportagem do ET Bilu, que eles vão até o ET Bilu e falam, ó, estamos indo onde o ET Bilu foi visto. Aí chega lá e ele tá lá, agachadinho assim. E é uma voz com efeito. Dá pra você perceber. É uma voz assim, ó. E aí eles começam... E aí era engraçado que dava pra ver o repórter falando, né? E nós pedimos pra nos aproximarmos. ET Bilu negou. Não, não é pra vir. Não é pra vir. E ficou nessa. E aí é engraçado, porque assim... E o ET fala português, né? O ET fala português. Eu acho incrível. Isso pra mim não é tanto problema do ET falar em português, porque se for ver nas outras civilizações, eles podem mudar uma chavinha igual no Chapolin. Tinha um dos venusianos que eles mudavam uma chavinha, falavam inglês, falavam francês. Não, aqui é Brasil, falavam português. Então, acho que os ETs não têm esse problema. Só que a situação do ET Bilu que a Record passou, que ficou uma situação meio engraçada, né? Que aí teve um momento que eles ligaram a luz, aí o ET ficou, desliga, desliga, desliga a luz, não quero a luz, sabe assim? Ai, gente. E aí eles ligam e dá pra ver um bichinho e eles nunca mostram o bicho. Aí eu penso o seguinte comigo, vamos supor, vamos tratar que o ET Bilu era real, que é um ET mesmo. Se a Record estivesse perto desse ET, cara, ela ia fazer de tudo pra gravar. Sim. De tudo. Não ia respeitar a vontade do ET e nada. Ia fazer de tudo pra gravar. Você tá de frente com o ET, um ser de outro planeta que você podia explodir a cabeça de todo mundo. Falar, caralho, eu tenho essa imagem. E aí você fica de longe? Posso acender a luz? E aí fala assim, perguntamos ao ET Bilu qual a mensagem ele dá para a humanidade. Busquem conhecimento. Não, gente, não dá. Mas pra deixar claro, eu amo o ET Bilu. Eu acho que a Record, ela foi corajosa de tentar... Porque o que eu vejo dessa reportagem, tá? Que a Record, ela falou assim, vamos pôr. Vai que dá certo. Sim. Aí eles deslocaram uma equipe, deslocaram repórter, deslocaram produtores, deslocaram pessoas que estavam falando que estavam... Eles falaram, pô, agora não tem mais como voltar atrás, a gente vai fazer. Gravaram, gastaram dinheiro, agora bota no ar. E aí, cara, pegou? Pegou, mas não pegou, virou chacota. É, não pegou. E sabe quem que é o cara que inventou o ET Bilu, que trouxe essa coisa do ET Bilu? É o mesmo cara que defende a ideia do Ratanabá, que é uma cidade perdida na Amazônia. É o mesmo cara. Então por isso que a galera não acredita. Mas não tem esse negócio que encontraram uma cidade agora... Então, eles falam que tem uma cidade escondida na Amazônia chamada Ratanabá. Que seria tipo uma cidade linda que tá escondida embaixo. É Ratanabá? É Ratanabá, é. Eu tô confundido com o filme Terabitia, perdidos em Terabitia. Porque também o filme é sobre isso. Mas, meu, é sério. Eu acho que eu encontrei umas reportagens agora, ultimamente, que dizem, ultimamente, assim, no ano passado, não viralizou que acharam um negócio lá embaixo da terra, perdido? O nome do cara é Urandir Fernandes, que é esse cara que falou do ET Bilu. Esse cara defende que tem uma cidade escondida no meio da Amazônia chamada Ratanabá. Mas não é uma cidade pequena, é uma cidade com casas enormes, com comércios, e tá escondida embaixo da Amazônia. Então, você imagina, assim, claro, pra mim isso é lenda, pra mim isso é ficção. Mas você imagina encontrarem ruínas... É que nem a Teoria da Terra Oca, né? Você já ouviu falar na Teoria da Terra Oca? Não. Tem um livro, quem me indicou foi a Ana. Isso daí não é a teoria do pessoal que fala que a terra é plana? Não, a Teoria da Terra Oca é que existe um centro da Terra onde existem outras civilizações, de pessoas muito mais evoluídas. Inclusive, existem pontos no mundo que você tem acesso a essa... Que não é autorizado as pessoas a entrarem, entendeu? Mas sabe o que me irrita um pouco essa coisa de... Outras civilizações têm gente muito mais evoluída que a gente. Eu duvido. Eu duvido. Sabe por que eu duvido? Porque as pessoas, elas sempre... Não tô falando de você, nem de mim, nem de ninguém. Mas tô falando da maioria do senso comum. Sempre fala assim, não. Os ETs, eles são muito mais evoluídos. Eles têm muito mais coisa. Não, porque existe uma cidade no meio, não sei de onde, que a civilização é muito mais evoluída. Caramba, a gente sempre é diminuído. A gente sempre é diminuído. A gente faz o quê? A gente faz prédio. A gente faz casa. A gente monta avião. A gente monta o quê? Filme da Barbie. A gente tem um monte de coisa. A gente vai pro outro... Então assim, a gente precisa... Atenção. A gente foi pra lua. A gente foi pra lua. A gente pisou na lua, gente. Eu não fiz nada disso. O que eu faço é o quê? Você acredita? Né? Da lua, você não acredita? Não, não é que eu não acredito. Eu acredito... Você vai ser bastante criticado. Você vai ser bastante criticado pelo Brasil. Criticado pelo Brasil inteiro. Já dizia Andréa Mello. Eu amo Andréa Mello. Gente, mas assim, eu já fiz um vídeo, inclusive, com essa teoria. De que... Com os indícios. Gente, eu super acredito... Que pisou na lua. Que pisou na lua. Mas o que eu não entendo é porque que não volta. Agora com muito mais tecnologia. Por que que não volta, gente? É verdade. Por que que não volta? Nunca mais voltou. Por quê? Por que? Por que não voltou para a lua? USA. Answer me, por favor. Agora, essa mensagem... Tá jogando a cabelo. Essa mensagem é para os Estados Unidos. Em inglês. Você não quer passar... Em inglês. Faz que eu... Não, peraí. 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 Faz em português que eu traduzo em português. Tá, vai. Você não quer passar a China? Por que não você quer a China? Vai, continua. Então, monte um foguete. Show your foguete. Vai, continua. E vá para a lua nos dias de hoje. And go to the moon today. Gente, que brisa. Amei. Mas só para terminar o conceito de floresta, de civilizações. Então, assim, a gente tem que parar de diminuir a gente. Sim. Porque às vezes a gente chega lá nos ET, que chega lá na civilização, eles são um bando de idiota. Que não sabem fazer nada. Eu não sei, falei. Eu não sei, falei aquele. Que vive no rumo. Ele tem que fazer chucar, entendeu? Ah, para lá, entendeu? Às vezes a gente fala assim, civilização evoluída e civilização boa é a civilização humana. A gente está evoluindo, a gente está melhorando e eu sempre vou defender os humanos. É igual com deuses, vamos mais para longe. Olha. É. Militei agora. O barulho do tabu quebrando. O tabu quebrou. Vou quebrar outro tabu, igual os deuses. Todo mundo vem de deuses para a gente. Você tem que acreditar no Jeová, se acreditar em Jesus. Você tem que acreditar no não sei o quê. Você tem que acreditar no Bob Esponja. Aí você sempre minimiza o ser humano. Não. Você ama mais quem? Sua mãe ou seu pai ou Deus? Adeus. Cara, você nunca viu Adeus. Você tem que amar pessoas que você vê, que você pega nessas pessoas. Você vai ser bastante criticada pelo Brasil. Você vai ser bastante... Entendeu? Então assim, eu sempre vou defender o ser humano. Por mais que a gente tenha seres humanos horríveis, mais a humanidade está... Olha o tabu quebrando. A humanidade está evoluindo. Então a gente tem que parar de falar que civilizações escondidas que a gente nunca viu, a gente considera elas mais evoluídas. Evoluídos somos nós que construímos o quê? A pirâmide, construímos as torres gêmeas. Você para pra pensar. Eu entrei aqui no prédio dos meus amigos. Eu juro pra você, hoje eu olhei o prédio e assim me deu até vertigem. Eu falei, caramba, como alguém constrói um prédio desse? Você em casa não sabe pregar um prego na parede e tá falando da civilização alienígena? Mas e as pirâmides? Então, tem um vídeo das pirâmides que eu acho ótimo, que é uma nave enorme trazendo elas prontas, assim ó. Não, mas assim, tentam explicar das pirâmides, mas é um negócio que tipo assim, existem teorias. Ah, é porque a areia subiu até... Gente, a pirâmide... Você já foi nas pirâmides, não? Não. Eu quero visitar ainda. Mas é muito grande, amiga. Eu vejo as fotos, uma pessoa não chega nem na primeira pedra. É absurdo, é absurdo. Tipo, no fim da primeira pedra. E são várias pedras, um monte, pedras pesadas. E aquelas esfinges enormes que tem no Egito, aquelas estátuas de esfingos. Sim, como que faz? Agora assim, tudo bem, já comprovaram lá do Machu Picchu, lá dos negócios lá, que foi puxando de um lado pro outro. Já comprovaram que era assim. Pegava uma corda, puxava de um lado pro outro. Não era tão pesado. Ok, se fizeram assim, tudo bem. Não entendo muito bem como, mas tudo bem. Agora, gente, as pirâmides é algo bizarro pra mim. Mas eu acho, amigo, que foram seres humanos, sim, que criaram as pirâmides. Não, eu também acredito em seres humanos. Só que eu acredito que poderia ser um tipo de tecnologia que foi erradicado. Pode ser. Inclusive, tem um cara que eu quero trazer aqui no podcast também, que ele fala sobre os reptilianos. Nossa, eu já tava conversando com ele pelo direct. Chama Chico Penteado. Chico, quero você aqui. Ele já falou que vem. E ele falou que, se eu não me engano, eu entrevistei ele na 89, quando tinha um programa lá, ele falou que já foi abduzido. O Chico Penteado. Cara, você sabe que o primeiro relato de abdução foi aqui no Brasil, né? Foi aqui no Brasil. Documentado. Foi? O primeiro relato de abdução. Você lembra quem foi? Ai, amigo. Ana Voicic. Foi a Ana Voicic, nossa amiga reptilheira. Ana Voicic que virou reptilheana. O governo brasileiro liberou todos os relatos e relatórios e fotos e todos de obstinamento de óbvies no site do governo do Brasil. Olha, eu vou só consertar uma coisa. Eu não tenho certeza se é o primeiro relato de abdução do mundo. Mas aqui tá falando que é o primeiro relato de abdução do Brasil. Mas eu também não vou pesquisar agora. Não sei. Não vou botar minha mão no fogo. Mas eu acho que pode ser também. A gente podia fazer um top 5 casos de ETs e casos de extraterrestres aqui no Brasil. Será que dá 5? Operação Prato, a primeira. Nos anos 70, no Pará. Varginha, Minas Gerais. Sim. Antônio Vilas Boas foi em 1957. Então a gente tem Operação Prato, a gente tem ET de Varginha, em Passo Fundo... Em Passo Fundo tem aquele caso que foi até parar no filme Sinais, que falam que lá também tem avistamentos de óvies. Teve esse caso aí da primeira abdução. O que mais? Um quinto. Ó, tem um que não é tanto ligado pra abdução, mas existiu, inclusive no BO, o delegado colocou como possibilidade de abdução, e é uma coisa que ninguém explica hoje, que é o caso do... que foi aqui em São Paulo, no Pico dos Marins. Eu esqueci o nome dele. Que foi aquele... Ai, como que é o nome dele? Fugiu o nome. Que ele sumiu, ele sumiu, aquele menino, até hoje a família procura. Ah, que tem um monte de coisa estranha no quarto dele? Não, esse daí voltou. Pico dos Marins. Esse daí voltou, inclusive... Marco Aurélio. O livro dele virou best-seller, é o menino do quarto lá, é... Marco Aurélio é o nome dele. Tinha vários livros em português. Vocês conhecem esse caso do Marco Aurélio? Foi aqui no Pico dos Marins. O Marco Aurélio, ele era um escoteiro, e aí eles foram até o cara lá do escoteiro que cuidava, pegou ele, mas quatro crianças, se eu não me engano, e foram passar uma noite no Pico dos Marins. Tipo, fazer uma estrada lá, não sei o quê. Um dos escoteiros se machucou, e eles já estavam no meio da estrada, e aí ele decidiu... Machucou a perna, foi muito sério, então eles decidiram voltar. E aí o cara lá, o chefe de escoteiro, virou pro Marco Aurélio e falou assim... Marco Aurélio, vai na frente, porque você é mais rápido, você é mais esperto. Vai na frente, que a gente vai andando aqui com ele, vai levando ele, vai ficando mais tranquilo. E aí você procura uma ajuda pra vir buscar a gente. E aí o Marco Aurélio foi. Eles tinham... É... Ele foi deixando algumas... Eu não sei exatamente o que que era, algumas coisas no caminho pra... Pra saber voltar. Isso, pra identificar onde ele tava indo, né? E... Ele simplesmente sumiu. Ele simplesmente sumiu, desapareceu. Já fazem anos que ninguém sabe o que aconteceu. Esse caso, ele foi o caso que mais moveu pessoas. Eu acho que tinham 350 pessoas envolvidas. Eles limparam o Pico dos Marins. Eles limparam, assim. Eles foram de cabo a rabo e eles não encontraram esse menino. E eles falaram, se tivesse possibilidade de, sei lá, uma onça ter pego... Eu ia falar urso polar no Brasil. Ia ter relatos, entendeu? Urso polar é... Urso polar é o quê, né? Ia ter relatos. Ia ter indícios. É como se ele não tivesse existido naquela mapa. Sumiu do mapa. Aí, na primeira noite de buscas, dois dos escoteiros decidiram dormir ali perto. Ali num acampamento ali perto. E aí eles contaram que no meio da noite eles escutaram um grito, do que parecia ser o grito do Marco Aurélio. E eles, quando eles olharam pro meio da mata, eles viram uma luz, assim, ó, caindo. Depois disso, nada mais. Nada mais. Nunca mais, até hoje. Até hoje, amigo. Foi em que década aí, você lembra? Amigo, faz uns 40 e poucos anos. Ó, eu vou te falar. Vou tacar esse suco na sua cara. Vou fazer a Mari Maria com a blogueirinha. A sua idade. Eu jogo. A gente podia brigar, né, amigo? Podia, né? Falaram que brigar da... Da audiência. Seu tódio, anda assim. Amigo, mas é sério. Aí saiu, esses tempos atrás, de que um cara assumiu que ele tava enterrado na casa dele e que o filho tinha problemas, né, problemas intelectuais. Se quer, hábricos. E aí, ele foi lá e, tipo, matou ele e tiveram que enterrar ele lá. Só que dizem que essa história não é comprovada. Gente... Até hoje a família procura, porque ele tinha um irmão gêmeo. Então, eles tiram a foto do irmão dele e, até hoje, eles procuram. Eu acho que o pai e a mãe morreram, se eu não me engano. O irmão procura. Mas foram anos, tipo assim, sem respostas. Eu acho que você tá me falando, tá me vindo na cabeça uma foto desse menino vestido de escoteirinho, que falaram que realmente ele desapareceu e que pode ter acontecido. Mas eu não sabia dessa história. E foi aqui em São Paulo, né? Caramba, é o nosso quinto lugar. E aí, o delegado, ele colocou lá. O maldo. É possibilidade de abdução. Se você pesquisa o BO, tem no BO. Tem no boletim de ocorrência. E tem os graus, né, de contato com os ETs, né? O primeiro grau, acho que é... O contato de primeiro grau é quando você vê, apenas vê de longe. Ó, um... Um OVNI, né? Que é o OVNI, não significa que é ET, é objeto voador não identificado. Já chegou o disco voador. O segundo é quando... Primeiro contato é quando você apenas vê. Contato de segundo grau é quando eles te veem, alguma coisa assim. Eu sei que o quarto grau é abdução. Vocês entrevistaram uma mulher esses dias, né? Eu sei, uma alfóloga que vale a pena se trazer ela aqui. É, que vale a pena. Inclusive, eu prometo pra vocês, vou conversar com o Chico Penteado também. Que o Chico Penteado já deu entrevista até pro Junso Ares, pra vários canais de televisão. E, se eu não me engano, ele conta que ele foi abduzido. Então, prometo pra vocês que eu já vou mandar um direct pra ele. Ai, tudo. Eu queria conhecer uma pessoa que fosse abduzida. Imagina, menino. Imagina. Incrível demais. Inclusive, na internet, existem até umas... Ai, como se fosse pinturas, assim. Que contam exatamente como é uma abdução, como foi uma abdução de um cara nos Estados Unidos. Alguma coisa assim. Eu já fiz esse vídeo. É que eu não lembro, gente. Eu tenho mais de 2.500 vídeos na internet. Então, é muita coisa. É muita coisa pra lembrar. É muita coisa pra lembrar. Eu falo que a nossa memória de influenciador, a gente tem o caso superficialmente. É, exatamente. A gente não estuda aquele caso muito a fundo. Então, a gente estuda os principais motivos, as principais circunstâncias e posta. Porque também, senão, a gente vai virar o quê? Uma enciclopédia ambulante. Mas mudando de alhos pra bugalhos, agora que a gente tá com essa camiseta... De pato pra ganso. De pato pra ganso. Vai falar de espírito? Sim. Ah, eu tenho uma coisa pra falar que eu não posso esquecer. Dá a mãozinha. Eu postei essa semana, pra você que joga Ouija e que fica levando os amigos... Eu vi esse caso. O caso do Elias Samael, você já viu? Samael. Eu vi esse caso. Um mexicano que começou a jogar Ouija. E ele relatava tudo, porque eu acho que queria ser tiktoker. E aí, tentou fazer uns rituais lá pra se comunicar com o espírito que ele falou que chegou na casa dele. Não sei o que... Amigo, ele morreu. Ele morreu? Ele morreu. Nossa, eu falei agora igual a... A Claudete troiando. Quando ela fala um beijo, Leila Lopes. Aí o cara fala assim... Ela fala por onde anda a Leila Lopes. Aí o cara... Ela morreu. Ela morreu? Ela morreu? Você viu a Karen Kardashian que falou do... Do Tim Maia. Do Tim Maia. Maravilhoso. Morreu? Morreu. Mas ele morreu. Ele morreu mesmo. Ele jogou Ouija e morreu? Amigo, foi um... Teve aí um contratempo que ele fez o ritual pra tentar se... Aí o que acontece? Ele falou pra algumas pessoas que ele ia pro meio da mata porque ele já tinha descobrido o ritual pra se livrar dessa coisa. Tá. E aí ele foi pro meio da mata e aí horas depois acharam ele morto lá. Hum... Sim. Mas me conta esse babado, ele foi jogar, ele ficava jogando e gravando? O primeiro vídeo existe na internet. O primeiro vídeo dele jogando. Aí ele joga assim, o tabuleiro tá em cima dele assim, ele tá jogando com a vela, uma vela preta. E aí uma coisa se mexe no quarto dele assim, cai. Aí ele já fica meio assim. E amigo, juro, a reação dele pra mim é muito real. Tá. É muito real. Ele leva um... Você vê que ele assusta mesmo, sabe? Que ele faz assim, ó. E aí ele vira, ele bota assim, ele vai botando assim, olhando o tabuleiro. E aí ele levanta assim, bem real. Aí depois disso, ele postou um vídeo falando, eu vou fazer um ritual agora. Aí o vídeo tá com a cruz ao contrário, com várias velas, não sei o que. E jogando o Ija. Vou fazer esse ritual. Não, era um ritual que ele ia fazer pra tentar o contato com essa coisa. Que tava tentando o contato com ele já há algum tempo na casa dele. Porque aí, depois que ele jogou esse o Ija, ele começou a perceber que as coisas se mexiam, que não sei o que, não sei o que lá. Aí ele fez esse ritual. Parece que o ritual não deu certo. Tipo, ele não conseguiu o contato. Só que as coisas pioraram. E aí ele começou a não comer mais. Porque ele não tinha mais fome. Ele começou a ficar muito desesperado, sabe? Conturbado mesmo. Pedir ajuda. E aí, pra você ver como passou de entretenimento pra realidade, quando ele foi fazer esse ritual na mata, ele não filmou. Tipo, ele não levou nada pra filmar. Porque ele não queria mais ter essa coisa de entretenimento. Ele queria se livrar disso. Sim, sim, sim. Aí passou pra ele, né? Passou como um caso dele. Entrou na mata lá pra fazer esse tal desse ritual. Que ninguém sabe se foi essa coisa que falou pra ele fazer. Porque ele já tava em contatos assim com essa coisa. Tipo, de escutar ela. De ver, sabe? Ou se ele tirou da cabeça dele. Viu em algum site, alguma coisa assim. Entrou na mata e morreu. Tem até o vídeo do velório dele no TikTok. Caramba! Esse caso foi no México? Foi no México. E foi, tipo, 2021, 2022. Na hora que eu vi, eu fiz... Quê? É, o Ouija é perigoso. É perigoso. É que eu vejo que, na verdade, esses jogos, todos os jogos Ouija de espíritos, você tem que estar com a cabeça boa. Sim. Tem que estar com a cabeça boa em 2023 trabalhando com internet. Ninguém. Ninguém. Por isso que eu faço terapia. Gravo vídeo de manhã, terapia à tarde. Vídeo de manhã, terapia à tarde. Mas, eu sempre digo que esses jogos têm que tomar um pouco de cuidado com a cabeça. Sim. Porque se você já vai... Eu lembro uma vez, eu nunca esqueço disso, eu joguei... Eu fui numa escola dar uma palestra, olha lá. Eu levei o tabuleiro Ouija. E aí, como era uma palestra para ensino médio ali, tinha alguns que já tinham 18 anos. Não, mas eu não fui para jogar Ouija. Eu fui para falar do terror, do meu trabalho. E aí, tinha uns lá que já tinham feito 18 anos. Acho que uns dois ou três. Aí, eu falei, vocês querem jogar? Aí, o professor falou, olha que vocês já são maiores, vocês que respondem. Ele falou, quero jogar. E eu me lembro, juro para você, eu tenho esse vídeo. Eu postei ele nos meus stories. Eu me lembro que a gente estava jogando com o pessoal e o professor jogou também. O tabuleiro começou a girar. O tabuleiro girou. Eu falei, não, não, gente, está acontecendo alguma coisa. Aí, eu comecei a ficar doido. É, está girando. E aí, eu me lembro que terminou, eles deram risada e tal. Aí, depois, um deles começou a me mandar mensagem, mas não era alguém que jogou. Era um menino que estava vendo. Ele falou, pelo amor de Deus, eu estou vendo coisa na minha casa. Eu estou mal, que não sei o quê. Meu amigo me ligou depois e falou, olha, o nome do menino era Lucas. Tem vários Lucas, não vai saber quem é. Ele está passando mal, Daniel. Fala para ele que não tem nada, tal, 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 tal. Então, quer dizer, é aqui, ó. É cabeça. É cabeça. Falando em cabeça, antes da gente terminar, olha o que eu trouxe aqui. Ai, Jesus. Sabe o que é isso? Eu sei, amigo. É do filme Fale Comigo. É uma mão embalsamada, né? Que estreou no cinema. Você assistiu? Assisti, amigo. A gente assistiu junto, né? Você gostou? Gostei muito, muito, muito. Para mim, foi uma das melhores produções, assim. Não tão focado no terror da coisa. Eu também não achei ele tão... Eu achei ele mais um... É difícil falar. Porque é um drama, né? Sim. Ele é um drama. Um drama. Ele é um drama familiar. É um drama familiar que engloba a sobrenatural. Elementos de horror e terror, é. Isso, isso. Mas assim, produção, 10 barra 10. As músicas dele. A trilha sonora. A trilha sonora, 10 barra 10. Tudo, assim, perfeito. Perfeito. O que eu achei muito legal desse filme é que, para você fazer o ritual da mãozinha, eu ganhei essa mãozinha. Muito obrigado, viu, Diamond? Depois, daqui a pouco, eu mostro a caixinha. E aí, você faz o quê? Você tem que dar a mão... Está dando para ver, amiga? Tá. Você dá a mão para essa mãozinha embalsamada. Dá a mão para a mão. E aí, você diz, fale comigo. Fale comigo. E aí, nesse momento, você já vê o espírito na tua frente. Isso, você abre uma porta. É muito rápido, né? Você abre uma porta. Você abre a porta... Você abre a sua visão. Segura aí para você ver. Segura a minha mãozinha. Você abre a sua visão... É... Com o seu contato visual com os espíritos. E... Você abre o portal, né? Digamos assim. E aí, depois, você tem que falar. Eu deixo você entrar. É... É... Let you in. E aí, quando eu deixo entrar... Eles mandaram para mim essa caixa. Eu queria mostrar aqui. Obrigado, viu, Diamond? Amei. Eu acho que vale a pena mostrar. Ó, deixa eu ver se não vai cair nada aqui antes de eu abrir. Vai cair. Claro que vai cair. Ó, e aí... Deixa eu colocar algumas coisas aqui. Eu vou mostrando aos poucos. Senão, vai cair tudo. Ó, eles mandaram essa caixa aqui para mim. Está vendo? Ó, bonitinha. Te pega pela mão e leva para o inferno. Todo escrito fale comigo e tudo mais. Aí, você abre ela, né? Tem aqui uma portinhola que você mostra, ó. Está vendo? Que bonitinho. Fale comigo e tal. Tia da atriz. E aí, o que é legal é que eles mandaram, Vini, todo o kit para a gente fazer o ritual. Eles mandaram até o isqueiro. Aqui, ó. Quer ver, ó. Gostou? Ó. Mandaram até o isqueiro, que é o seguinte. Você... Aí, eles mandaram uma vela também, né? E aí, o que eles dizem no filme? Que você acende a vela. Vamos fazer o jogo, Vini? Vamos fazer o ritual para a gente terminar. Ó, a velinha está acesa. Não pode ir com fogo de verdade. Tem que pegar fogo e tudo aqui. E aí... Deixa eu colocar a caixinha aqui no chão. Na chão. E aí, o que eles falavam? Que você acende uma vela. E aí, eles mandaram até no kit aqui, ó. Um cronômetro. Deixa eu ligar aqui o cronômetro. Está vendo aqui? E aí, você apertar o cronômetro. E você não pode deixar o espírito dentro de você por até 90 segundos, né? E aí, o que foi legal, que eles meio que criaram um ritual nesse filme, né? E aí, é exatamente isso. Com a mãozinha, você dá a mão e você fala... Fale comigo. Vamos fazer? Quer fazer? Vamos, hein? Então, pega a mãozinha aí. Coloca a vela. E vamos ver se você vê algo. Vai. Eu vou ligar o cronômetro aqui. Já está ligado. Espera aí. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar o cronômetro. Vamos ver se você faz. Isso não é uma publi, tá, gente? Não me pagaram para fazer isso. Mas mandaram o kit. Eu estou querendo mostrar. Só que eu acho que você vai ter que deixar a mão meio alta, né, Anitta? Para mostrar. Dá para aparecer. Aí. Assim, dá para ver? Dá. Então, vai lá. Pega aí. Ai, Jesus. Aparece a vela se eu fizer assim, ó? Aparece. Só que fica bem na frente da mão do... Agora desapareceu. Então, vai. Eu vou estar com a vela aqui. Fala. Fale comigo. Vai. Fale comigo. Está vendo algo? Que cara feio. Você deu para mim, né? Como se eu fosse sem espírito. Eu estou com uma sensação estranha. Não é estranho? Eu estou com uma sensação estranha. Esse boneco mexeu. Ai, Jesus. Gente. Eu não quero continuar. Não quer continuar? Deixa eu ver se eu... Eu não quero falar porque dá uma sensação estranha. Dá, né? E se eu falar... Mas é isso que eu te falo. Que quando a gente faz uns joguinhos assim, a gente tem uma sensação estranha, né? Sim. De espiritual. Vamos ver. Fale comigo. Quem é essa velha? Pode entrar. Pode entrar. Não, mas eu estou brincando. Mas é... O que foi isso? Quem gritou? Amiga, foi você? Gente. Amiga. Você ouviu esse grito? Eu ouvi. Foi você, amiga? Eu estou de fone, gente. Eu estou aqui de fone. Pelo amor de Deus. Tem alguma coisa aqui. Meu Deus. Alguém falou. Você ouviu um oi? Eu ouvi. Eu ouvi um oi. Mano, vocês estão zoando. Apaga a vela. Gente. Gente. Apaga não. Não apaga a luz não. Eu vou apagar a vela. Chega. Chega. Pelo amor de Deus. Gente, você ouviu? Ouvi, amigo. Eu ouvi. É a caixa, Zé? Foi de novo. Não, gente. É a caixa. Ela que está falando oi. Precisa abrir a caixa? Não, gente. Não é a caixinha. Vocês estão ouvindo o barulhinho? Eu apaguei a vela. Está saindo daí o barulho? Não. Não está. Está desligando. Daquela. Daquela. Aqui está falando oi. Lá grandona. Dessa? É. Essa não, né? Credo, gente. Credo. Vamos encerrar o podcast que agora ficou pesado. Bom, esse filme, fale comigo, é muito bom. Ele é um filme de terror mais para adulto, né? Porque ele tem um drama familiar, igual eu disse ali. Sim. Eu falei que ele se considera drama, mas eu acho que ele é um terror e horror sim, né? Sim. Mas ele tem um drama familiar ali muito grande. Ele te traz um envolvimento sentimental, além daquela coisa. Não é um terror trash. Ele te traz um envolvimento sentimental também. É muito legal isso. Boa, boa. Eu gosto. Eu gostei muito. Vale a pena. E Diamond, obrigado pela mãozinha. E aqui já está escrito até o nome. Até escrevi meu nome aqui, não sei se dá para ver. Depois eu quero que o Vini escreva o nome dele. Eu vou escrever. Na mãozinha. Vini da Ilha, obrigado por ter vindo ao LendaCast. Eu que agradeço, amigo. Eu que agradeço. Muito obrigado. E como eu te falei, as portas estão abertas. Quando você quiser, me traga de volta. Porque, gente, eu amo um podcast. Eu amo estar aqui. Você ama. Me comunicando com as pessoas e com vocês também. Para o pessoal te encontrar em todas as redes. Só pesquisar Vinícius da Ilha que já me acha. Eu sou sempre o primeiro. Estou verificado em todas as redes, então. Oh, Cacê. Muito bem. Vini da Ilha aqui no LendaCast. Anitta, obrigado. Você jura que você não gritou? Eu juro que eu não gritou. Gente, pelo amor. Pelo amor. E nem falei oi. E nem falei oi. É, então. Oi. A gente ouviu um oi por aqui, gente. A gente está vendo? Acende vela que eles vêm. Cortes desse episódio do LendaCast com o Vini da Ilha. Você encontra nas nossas redes sociais. DampiresLenda. E também no Spotify. Se você procurar por LendaCast. Para você que está assistindo pelo YouTube. Lembrando que nós estamos com a camiseta igual, né, Vini? Sim. O Vini com o Ija. A camiseta preta de Ija. E eu com a camiseta branca de Ija. Patrocinado pelo Muita Brisa. Porque eles que nos deram essa camiseta. Que o meu farol fica aceso. Deram várias camisetas. Eu amei. E vamos usar várias aqui. Valeu, Vini. Valeu, Anitta. E obrigado a você que está aí. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Me siga nas redes sociais. Arroba DampiresLenda de novo. Para você não esquecer. E até o próximo LendaCast. O seu podcast de horror para ouvir antes de dormir. Fale comigo. Tchau.